E aí galera, minha BMX aí, eu tô montando o pindel dela aqui ó, que eu fui tirar, oxi, que porra é essa? Eu fui tirar, aí o parafuso aluiu, aí minha mãe vai comprar outro, ela foi comprar já, aí tem que botar a duas arruela, primeiro essa. Tem que botar primeiro essa aqui ó, depois essa, assim, aí bota a porca e aperta, a corrente tá enferrujada, mas só é botar um aí, isso aqui eu vou tirar, pedal, tá tudo fodex, isso aqui é o celeiro dela, Isso aqui é a cor dela mesmo, eu que pintei galera ó, esse pindel é diferente desse aqui, mas tem essa coroa aqui, que tá toda arrombada, mas eu vou trocar, E o jantareiro, mas tá aí galera, a BMX, beleza? Falou!